Observar a Lua através de um simples telescópio já é suficiente para vermos a forma como ela é incrivelmente marcada por crateras. Ao longo de bilhões de anos, nosso satélite natural foi bombardeado por impactos enormes, mas o fato é que impactos menores ocorrem diariamente por lá, transformando a superfície o tempo todo. Felizmente, vivemos na era dos telescópios e o que muita gente não sabe é que esses impactos podem ser facilmente registrados com a câmera certa e muita paciência. Num caso raríssimo, um impacto de proporções gigantescas ocorreu na Lua e pesquisadores registraram e acharam até a cratera depois. No vídeo de hoje, vamos ver o que pode ser o maior impacto já registrado na Lua em vídeo. Ao longo da história da Lua, ela foi sujeita a incontáveis colisões que desempenharam um papel fundamental na forma como conhecemos sua superfície hoje. Através de estimativas baseadas em observações de sondas espaciais orbitando a Lua, identificamos pelo menos 100 mil crateras que se espalharam por sua superfície. Esse número é significativamente alto, especialmente quando comparamos com o que encontramos aqui na Terra. Na Terra, por outro lado, encontramos algumas crateras de impacto notavelmente bem preservadas e essas contam com um total de mais de 160 com diâmetros superiores a 1 quilômetro, que já foram descobertas. No entanto, é importante ressaltar aqui que essa diferença no número de crateras encontradas na Terra e na Lua se deve a alguns fatores interessantes. Primeiro, talvez o motivo mais óbvio de todos é que a Terra é um planeta geologicamente ativo e as evidências de impacto podem ser erodidas com o tempo e até apagadas. Isso quer dizer que não é que os objetos espaciais têm uma preferência pela Lua em relação à Terra, mas as condições na Lua é que são melhores para a preservação dessas crateras. Algumas estão lá preservadas por milhões de anos. Um dos fatores cruciais é que a Lua não possui uma atmosfera significativa, o que indica que até mesmo os objetos relativamente pequenos podem atingir o satélite e criar crateras de vários metros de diâmetro. Na Terra, a atmosfera vaporiza qualquer objeto que ouse adentrar o ar, mas esse ambiente sem atmosfera na Lua faz com que as crateras sejam deixadas praticamente intactas ao longo de eras, nos permitindo estudar e rastrear a história dos impactos na Lua com clareza. Hoje em dia, graças a sondas espaciais como o próprio orbitador LRO da NASA, a Lua já foi e ainda é mapeada com resolução recorde usando tecnologia de ponta. A proximidade do nosso satélite natural é outra coisa que ajuda bastante aqui, pois não precisamos nos deslocar vários milhões de quilômetros para alcançar a nossa companheira orbital, onde até mesmo um telescópio muito simples já é capaz de ver detalhes impressionantes mesmo da superfície terrestre. Dessa forma, alguns astrônomos perceberam que eles podiam fazer algo muito interessante, observar a cratera que estão sendo geradas por lá, exatamente observando os impactos acontecendo em tempo real. E bom, quando se trata de registrar esses eventos acontecendo na Lua, não é uma tarefa fácil e os astrônomos mobilizam verdadeiras campanhas para ver o satélite natural em momentos estratégicos. Assim, otimizam-se as chances de capturar esses fenômenos e todo um conjunto de métodos é empregado para identificar e documentar esses registros. O maior impacto registrado na Lua com telescópio foi feito em 2013, mas brasileiros já conseguiram tal façanha com eventos menores. Veja bem, em 21 de janeiro de 2019, durante o eclipse lunar total, várias pessoas capturaram o impacto através de suas câmeras. deles. Embora possa parecer uma imagem simples à primeira vista, essa captura foi histórica em diversos sentidos. Ela representa o impacto mais bem documentado até então na história da astronomia, marcando também a primeira vez em que o impacto lunar foi registrado durante uma eclipse total. Mas o maior até hoje foi registrado em 2013 e conta com dados em conjuntos com LRO, aquele orbitador da NASA que falei agora há pouco. Era 17 de março de 2013, quando um telescópio da NASA estava observando a luz cinéria da Lua à procura de impactos. Essa luz é somente a projeção fraca da iluminação do Sol que reflete na Terra. Naquele momento, a região mostrava a escuridão da noite lunar quando, de repente, um imenso flash brilhante apareceu na região do mar de Ibrim, no hemisfério norte lunar. De acordo com a NASA, o flash é um dos mais brilhantes já registrados na história e, bom, foi ocasionado por uma rocha medindo meros 40 centímetros de diâmetro e cerca de 40 quilos de massa. Detalhe, a velocidade do impacto contra a superfície foi de 25 km por segundo, liberando muita energia ao transformar a energia cinética da rocha em energia térmica quando o objeto tocou a superfície da Lua. No entanto, a fim de evitar qualquer confusão com outros fenômenos, há dois critérios essenciais para confirmar um registro de impacto como esse. Ele precisa ser detectado por pelo menos dois telescópios e deve apresentar algo chamado curva de brilho. O primeiro critério garante uma maior confiabilidade na detecção, enquanto o segundo requer que o flash não desapareça abruptamente, mas exiba uma curva de queda claramente perceptível ao longo dos quadros capturados no vídeo. Se colocarmos o flash em câmera lenta, você verá que ele não desaparece do nada, mas é visível por alguns frames antes de desaparecer. Afinal, aqui muita energia é liberada e ela não some abruptamente. Só que não acabou, pois esse impacto na Lua em 2013 rendeu uma descoberta simplesmente fantástica. Os pesquisadores deles obtiveram as coordenadas aproximadas do impacto e a NASA direcionou os esforços do seu orbitador até lá e, pasmem, a cratera foi achada. A cratera em questão pode parecer pequena, com um diâmetro de 18,8 metros, mas mostra como causou um evento surpreendentemente significativo. A energia liberada durante o impacto provocou a expulsão de detritos que viajaram a distâncias impressionantes, se espalhando por centenas de metros na região. Os efeitos desse evento não se limitaram apenas à área circundante, foram identificadas mais de 200 alterações na superfície lunar relacionadas a até 30 quilômetros de distância. A cratera resultante do impacto é também apenas uma entre as milhares que foram mapeadas pela poderosa câmera da NASA. E a agência espacial está o tempo todo fazendo revisitando as imagens capturadas e comparando com as imagens mais recentes. Essas comparações conhecidas como pares temporais permitem identificar uma série de mudanças recentes na superfície lunar, incluindo a formação de novas crateras de impacto que ocorreram entre o momento em que a primeira imagem foi feita e a segunda imagem foi obtida. Esse processo revela a dinâmica contínua da superfície lunar e nos ajuda a entender melhor os impactos e alterações que mudam nosso satélite natural ao longo do tempo. Então, aqui temos o que pode ser o maior impacto já capturado na Lua em vídeo com direito à identificação de cratera. Isso só prova como a Lua sem atmosfera sofre tanto e como nossa superfície poderia ser se não tivéssemos tanto ar à nossa volta. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!